E o que foi mesmo assim que tu voltou atrás, Alex? O que aconteceu com você falar aqui? Eu vi no seu blog, eu vi, li isso, alguns comentários, entendeu? O problema realmente tem, você não colocou aqui, não foi, você colocou certo, realmente teve o problema. O problema foi que tem um catatário meio maluco, que é um maluco, você sabe, né, e ele saiu aí com uma forma de arbitrar, tirando muito de jeito, esporte, salvo, não é só gente mesmo não, sabe, que é ali. A vida, a vida, a vida, a pessoa chegava pra mim e falava assim, você não vivia, mas eu estou lá, brigando, como você. O que foi naORP agora, se eu não assume a nele china e saia de lição e tudo a coisa que havia falado, você não pode ficar paralisado. Por quê? A pessoa sabe o que aconteceu, um fato. Que as pessoas reclamaram o maluco para mim, reclamaram o ministro, todo mundo é aीmã. Então, nesse fato que aconteceu, muito deficiente. A gente viu o problema, e eu realmente, se não tivesse um bom проверho, a gente teve hoje, entendeu? Só que, para que vocês sabiam, é que é hypertension, né, né, Kélice? Não, aí ele é tão rancoroso que eu fui questionar ele no privado, né? Falei, Assis, você sabe muito bem que estava acontecendo esse tipo de coisa com o Alex. Você não deveria agir assim, porque eu não sou oposição sua. Você pode olhar no meu blog, você que me tem como oposição. Você pode olhar no meu blog, eu não tinha feito uma matéria contra você todo esse tempo, uma matéria. Aí ele simplesmente visualizou e me bloqueou, não é agora? Não, não esquece não que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Não, não esquece não que você pode olhar no meu blog, você pode olhar no meu blog, você pode olhar no meu blog, você pode olhar no meu blog.